A polícia está ouvindo as vítimas desse ladrão de bicicletas que o Evandro falou. Vamos ouvir essa história. Evandro, nós colocamos no ar, né? Você entrevistou vítimas, entrevistou o Carlos Costa, que foi uma das pessoas que contaram pra gente como é que foi, gente que teve a bicicleta furtada. E agora, qual é a atualização desse caso, Evandro? Olha, Fernando Breviglieri, o delegado Silvio, inclusive Silvio Antônio, deve ouvir aí, ainda hoje e na próxima semana, algumas vítimas que tiveram aí os seus condomínios invadidos, principalmente na área central, e que tiveram bicicletas, inclusive bicicletas caras, levadas, né? Uma vítima já foi ouvida ontem, inclusive, que teve o condomínio invadido na área central. E ontem, a muvuca da polícia militar foi ali, exatamente na Avenida Paraná, esquina com a professor João Cândido. Ali, Fernando Breviglieri, um homem que já tem várias passagens pela polícia, acabou sendo detido, né, pelo síndico, ali do edifício Monalisa. Ele acabou invadindo o local, inclusive, as imagens mostram ele agindo em outra oportunidade, ou seja, o cara é lixo. Detalhe, viu, o cara tem uma inteligência que poderia ter sido aí usada, né, para o bem, mas ele consegue, Fernando Breviglieri, segundo o síndico, a liberar o portão eletrônico, né? Ele tem aí esta facilidade. E ele acaba invadindo, então, esse condomínio, o edifício Monalisa, bastante antigo esse prédio ali no centro, e leva duas bicicletas do local. Só que, através das câmeras de segurança, né, já instalados dispositivos de alerta aí no celular dos moradores, principalmente do síndico, houve, então, essa correria na área central, e esse rapaz acabou sendo detido, né, pelo síndico, e depois a polícia militar foi acionada, e o rapaz encaminhado à central de flagrantes, onde foi autuado, né, por furto aí, qualificado, até porque, já tinha imagens antigas dele praticando esses furtos, e a de ontem também. Por isso, o rapaz encaminhado à central de flagrantes. E aí, nós, inclusive, conversamos, né, com o síndico ontem, o Miguel Palma, ele que conta os detalhes, as informações. Dessa vez, eu estava chegando na garagem para sair, e vi a movimentação ali na rampa, saindo com uma bicicleta, ele caindo, daí eu corri atrás, ele montou numa bicicleta, que ele já estava do lado de fora, uma bicicleta preta, que é nossa, e depois estava subindo com a segunda, ele rapidamente subiu na bicicleta e começou a descer João Cândido. Eu corri atrás dele, ali na altura, mais ou menos, abaixo da Leste West, abaixo do terminal ali na frente da Recorre, ele, os populares me falaram que ele estava ali escondido, né, que eu fui procurando e perguntando para as pessoas. Daí, ali, eu consegui segurar ele até a chegada da polícia, que eu já estava no caminho falando com a polícia. Bem carudo mesmo, né? De dia, o sol quente rachando, ele furtando essas bicicletas. De dia, ele furtando as bicicletas, e mais ainda, na hora que eu estava contendo ele, que ele tentou evadir, o meu celular caiu no chão, ele tentou roubar o meu celular. Quer dizer, a gente está vivendo no país onde o poste está fazendo xixi no cachorro, porque a gente não vai conseguir nada com esse cara. Já é a segunda vez, eu tenho imagens dele. Quanto tempo, como o senhor mesmo frisou, vai ficar preso, ninguém sabe, então. Estão dizendo que no máximo segunda-feira ele sai, vai estar de novo ali, e a gente sabe que ele reside por ali, ele habita aquela região, ele já abordou moradores, ele aborda a gente, ele vive vigiando o prédio. Nós trocamos todo o sistema de segurança do portão eletrônico. Para trabalhar, ele não serve, mas ele sabe desmontar todo o sistema de segurança, ele sabe destravar o portão, ele sabe inutilizar o motor, tudo direitinho, mas para trabalhar não dá. Dessa vez, ele acabou dançando. É, a vítima da sociedade, né? Mas vamos ver se ele vai ficar muito tempo preso, né? A vítima da sociedade, né? Mas vamos ver se ele vai ficar muito tempo preso, né? Tá aí, Fernando Brevillere, né? O Miguel Palma, que acabou detendo esse rapaz, e nas próprias palavras, né, aí do Miguel Palma, dá para saber, né, para verificar, Fernando Brevillere, que o cara que foi preso é Aziz, né? É ninja naquilo que ele faz muito bem, que é arrombar portões eletrônicos, mas desta vez aí acabou sendo detido. Agora, detalhe, viu, Fernando? Vou deixar com você esse comentário. Quem é que está comprando essas bicicletas, muitas delas caras, hein, Breves? É, essa é a... Esse é o desafio da polícia agora, né, Evandro? Porque se o cara não vai estar com uma loja na casa dele, né? Ele vai roubando bicicleta, furtando, 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 e vai acumulando bicicleta lá na dispensa da casa dele, não é esse o objetivo, né? Ele já deve ter o destino certo para entregar essa bicicleta. Inclusive, numa das imagens que a gente viu ali, ele sai pedalando uma bicicleta e levando outra. Aí puxando outra bicicleta junto, o cara é ninja mesmo, rapaz, o cara é ases. Ele vai levando uma, vai montado numa e levando para quê, ó? Para sair mais rápido do local. O cara entrou em luta corporal com o síndico, rapaz. O telefone do síndico caiu, ele queria pegar o celular do cara para levar embora também. Olha aí as imagens de novo, ó. Ele está montado numa bicicleta, olha lá, de boné, não é? Para disfarçar, e levando a outra. Ele tem até uma técnica, rapaz, para não derrubar. Eu não consigo fazer isso daí. Eu não consigo fazer isso. Ele vai levando, olha lá, pedalando uma e levando a outra. Engraçado que aquela bicicleta que ele está levando, que ele está montado, parece que ele não está nem pedalando, parece bicicleta elétrica, rapaz. Brincadeira, hein? Agora é isso que nós falamos, né? A polícia vai atrás do receptador. Eu sempre digo aqui que quando aparece uma esmola muito gorda, o santo tem que desconfiar. Em qualquer situação na vida, né, gente? O cara vem te vender um celular, o cara coloca na internet o anúncio lá de um iPhone que custa R$ 8 mil, o cara está vendendo por R$ 2 mil. O cara coloca uma bicicleta que vale R$ 2 mil, o cara está vendendo por R$ 300, R$ 400. Você tem que desconfiar, não é? Porque senão você vai levar golpe. Ou você pode estar comprando uma mercadoria roubada ou furtada. E isso vai te dar dor de cabeça depois, porque a polícia acha. Hoje, com tantas imagens que tem circulando, a polícia encontra, tem indícios, é que a polícia trabalha na surdina, a polícia civil fica esperando para dar o bote. Tanto que esse indivíduo está preso, ele já está preso. O que resta agora saber é até quando ele vai ficar na cadeia, porque esse tipo de crime aí, o cara é solto. Inclusive, no dia que o Carlos deu entrevista para a gente, ele deu entrevista num dia, no outro dia ele encontrou o cara no calçadão de Londrina. O cara estava lá circulando pelo calçadão, cheio de gente, cheio de ambulância, o cara estava lá no meio também. Ele só não prendeu o cara e não fez justiça com as próprias mãos, porque corre um risco também.